Chayane Novas Vai com seus amiguinhos pra lá, vai pra lá Cuidado pra ele não te dar perdido e vim aqui colar Vai com seus amiguinhos pra lá, vai pra lá Cuidado pra ele não te dar perdido e vim aqui colar Não dá mais, era uma briga em cima da outra Ô moço, não dá mais, era uma briga em cima da outra Vai com seus amiguinhos pra lá, vai pra lá Cuidado pra ele não te dar perdido e vim aqui colar Vai com seus amiguinhos pra lá, vai pra lá Cuidado pra ele não te dar perdido e vim aqui colar Alô, Heloísa, minha parceira Meu baixista moral, McNart Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais, era uma briga em cima da outra Ô moço, não dá mais, era uma briga em cima da outra Vai com seus amiguinhos pra lá, vai pra lá Cuidado pra ele não te dar perdido e vim aqui colar Vai com seus amiguinhos pra lá, vai pra lá Cuidado pra ele não te dar perdido e vim aqui colar Não dá mais, era uma briga em cima da outra Ô moço, não dá mais, era uma briga em cima da outra Vai com seus amiguinhos pra lá, vai pra lá Cuidado pra ele não te dar perdido e vim aqui colar Vai com seus amiguinhos pra lá, vai pra lá Cuidado pra ele não te dar perdido e vim aqui colar Tô levando uma vida de cão, tô sofrendo E vou te contar minha situação Ele me pediu separação, tô seu advogado Isso tá atormentando a minha vida Tá me deixando num beco sem saída Há uns dias não durmo direito Só por causa de um bonitão E a carne é fraca e eu caí em tentação Ele já tá falando em divorciação Me diz aí, doutor, o que é que eu faço agora Se eu fui a errada da história Tudo que eu tinha eu joguei fora Seu advogado Fala pro juiz que o caso tá encerrado Eu abro mão de tudo Perdi o melhor homem do mundo Seu advogado Só entrega o último recado a ele Que eu não consigo olhar na cara dele Que ainda estou muito envergonhada Mas que por ele continua apaixonada Seu advogado Isso tá atormentando a minha vida Tá me deixando num beco sem saída Há uns dias não durmo direito Só por causa de um bonitão E a carne é fraca e eu caí em tentação Ele já tá falando em divorciação Me diz aí, doutor, o que é que eu faço agora Se eu fui a errada da história Tudo que eu tinha eu joguei fora Seu advogado Fala pro juiz que o caso tá encerrado Eu abro mão de tudo Perdi o melhor homem do mundo Seu advogado Só entrega o último recado a ele Que eu não consigo olhar na cara dele Que ainda estou muito envergonhada Mas que por ele continuo apaixonada Essa vai pra minha galera Sou pai do Cidade Nova É, amei sozinha Só agora me dou conta Que o seu sorriso era só da boca pra fora Tchau 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 Tchau